Churrasco, vamos chivarro. Churrasco, vamos chivarro. Estrutura e respeito nos momentos difíceis. Em nosso memorial, realizamos uma homenagem final respeitando todas as religiões com encerramento em música ao vivo, pétalas de rosas e uma solene revoada de pombos. Unipam Bom Pastor, o respeito humano que sua família merece. Unipam Bom Pastor, o respeito humano que sua família merece. Unipam Bom Pastor, o respeito humano que sua família merece. Olá, eu sou o Dr. João, sou diretor clínico da Sorrifácio de Holândia e hoje eu quero conversar com você sobre reabilitação oral. Aqui na Sorrifácio, a gente oferece tratamento de reabilitação com próteses removíveis e também com próteses fixas. A gente tem um laboratório próprio e isso garante um altíssimo controle de qualidade no seu tratamento. Aqui na Sorrifácio, nós realizamos os tratamentos de implante dentário com o Dr. Daniel Basso Chagas, que é especialista e mestre em implantes dentários. E você que usa uma prótese removível e não está satisfeito com o seu sorriso, aqui na Sorrifácio, a gente pode fazer um tratamento de implante dentário com prótese fixa. E dessa maneira, você vai recuperar a sua autoestima, o seu conforto e a sua satisfação ao sorrir. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato agora mesmo e venha nos conhecer. Sorrifácio, porque sorrir é uma conquista. Com mais de 26 anos atendendo Rolândia e toda a região, a Limpirol é a maior e mais completa loja de produtos de limpeza, higiene, embalagens e descartáveis. Além da variedade, a Limpirol tem os melhores preços do mercado e condições especiais para empresas, clínicas e condomínios. Solicite um orçamento pelo telefone 3255-6017 ou faça-nos uma visita e conheça a nossa nova loja na rua Alfredo Moreira Filho 230. Limpirol. Qualidade e compromisso com você. Segunda. Como era a Terra no seu surgimento? Por que a nossa geologia e nossa atmosfera são assim? Uma força extraordinária da natureza, essencial na formação de atmosferas e até mesmo da vida na Terra. Há muito tempo temos admirado sua beleza destrutiva, mas só recentemente descobrimos que o vulcanismo existe além da Terra. Descubra os mistérios dos Vulcões Espaciais, documentário inédito da BBC. Na primeira parte... O maior vulcão do Sistema Solar, com três vezes a altura do Everest, está em Marte. Explorar o nosso vizinho também revelou segredos sobre a geologia da Terra. Segunda, oito da noite, no Toque Mundo. Depósito Rolândia. Há mais de 50 anos atendendo você em espaço amplo e confortável. Tudo para realizar seu sonho de reforma ou casa nova. Do projeto ao acabamento. Confiança, honestidade e excelência em atendimento. Produtos de primeira qualidade. Condições de pagamentos especiais para aposentados e pensionistas. Depósito Rolândia. Construindo com você. Na DELAR Móveis, você encontra toda a linha de produtos da Capesberg. E ainda o melhor outlet de móveis do Brasil. DELAR. A sua casa vestida com sofisticação e beleza dos produtos Capesberg. A DELAR Móveis, você encontra toda a linha de produtos da Capesberg. Cultura em movimento. Aqui tem novidade. Aqui tem cultura. E ela não para. Em setembro. Aqui tem jornalismo. Vamos relembrar a história do atentado que impactou o mundo em uma programação especial. 11 de setembro. 20 anos agora. Aqui tem futebol. Dia 16. Começa a Europa League. Aqui tem documentário inédito. Dia 18. Paulo Freire e 100 anos. E dia 25. Ismael Vivo. Aqui tem história. 35 anos de Roda Viva. Aqui tem música. Tem esporte. Tem informação. Vem aí. Tudo isso. E muito mais. Aqui tem cultura. Domingo. Hoje a gente vai discutir a superpopulação. Hoje a gente vai discutir a superpopulação. Isso é um problema? Existem muitos equívocos quando se fala de crescimento populacional. O que realmente está aumentando no mundo é o consumo. Que diferente da população está em crescimento exponencial. Então será que não deveríamos estar olhando para o quanto consumimos e não simplesmente para o número de pessoas? Mais pessoas vão precisar de mais cidades para viver. Porque as cidades, afinal, estão atraindo cada vez mais habitantes. Para suprir a demanda crescente, o que podemos esperar das metrópoles do futuro? Lugares onde as pessoas se sintam bem. Que convivam em harmonia com o meio ambiente, com a rede e o transporte. Domingo, meia-noite e meia. Futurando. Olá, boa tarde. Hoje, sexta-feira, dia 27 de agosto de 2021. Iniciando o nosso Fatos e Notícias também com a transmissão pela página do Facebook, pelo grupo. Você pode deixar o seu recado lá na nossa página, curtir, compartilhar, fica sempre à vontade. E você vai ver como destaque do nosso programa de hoje. Após furtos, moradores cobram mais segurança na Vila Oliveira. Chefe de tributação, tira dúvidas sobre o recebimento do IPTU de 2018 que alguns cidadãos aqui da nossa cidade estão recebendo. 29 de agosto é dia de combate ao fumo. Pois é, os fumantes não gostam muito de abordar esse tema. Mas é importante e é preciso. Papa Francisco faz um apelo pela conscientização das pessoas para que tomem a vacina contra a Covid-19. Estas e outras informações você confere comigo a partir de agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, já estamos chegando aqui no nosso Fatos e Notícias. Obrigado pela sua companhia. A partir de agora você pode passar a sua mensagem também pelo nosso WhatsApp. Sempre que você tiver alguma reclamação, reivindicação do seu bairro, da sua rua, algum problema da cidade, se você mora em outra cidade, quer também fazer a sua reclamação, reivindicação, pode ficar à vontade. Nós encaminhamos as mensagens todas para os setores competentes das cidades que podem responder e aguardamos que a principal resposta seja como serviço à comunidade para que solucione os problemas. Hoje um dia bastante agradável, já amanheceu bem mais fresquinho do que estava esses dias atrás e com chuva. O final da manhã de hoje foi marcado já com uma chuva calma, uma chuva tranquila e a gente espera que ela continue assim, bem calma, bem tranquila, mas que chova bastante porque os reservatórios não só aqui da cidade de Rolândia, mas de toda a região está bastante afetado. O estado do Paraná vem sofrendo muito com as estiagens desde o ano passado. A cidade de Curitiba já estava em racionamento de água, tendo abastecimento um dia sim, um dia não. Aqui nós não fizemos esse racionamento, mas chegamos a um nível bastante crítico dos reservatórios. Então que tenha bastante chuva. No finalzinho aí do nosso programa nós traremos a previsão do tempo e a chuva deve se manter aqui na nossa cidade neste final de semana. Vamos já a notícias da nossa cidade e região. Olha, nas primeiras horas de hoje, sexta-feira, a Polícia Civil de Londrina, através da Delegacia de Homicídios e também do Núclea, cumpriram mandados de busca, apreensão e prisão de suspeitos de envolvimento de crimes na cidade. A Delegacia de Homicídios deu sequência aos trabalhos da investigação no caso Juliana. Juliana é uma mulher de 32 anos que foi encontrada por agentes da Guarda Municipal com diversos ferimentos pelo corpo depois de ter sido agredida por algumas pessoas na madrugada do dia 15 de julho deste ano e logo após deixada dentro de uma caixa de esgoto próximo a um mocó, o que acabou sendo demolido recentemente. No dia 11 de agosto, os investigadores, com apoio dos agentes da Guarda Municipal, realizaram uma operação e prenderam dois homens e duas mulheres que são suspeitos de envolvimento neste crime. O delegado responsável pela Delegacia de Homicídios, João Batista dos Reis, apontou que Juliana foi confundida e por pouco não foi morta. Porém, mesmo assim, o mandante do crime, que é um traficante da região, conforme apontou as investigações, ordenou que matassem Juliana com receio que ela pudesse denunciá-los futuramente. A operação realizada na data de hoje tem como intuito de prender o mandante deste crime. A divisão do Núclea da Polícia Civil está na sua segunda operação do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente, vítimas de crimes e cumpre mandados contra pessoas envolvidas em crimes relacionados à pedofilia na cidade de Londrina. Um dos alvos desta operação é um idoso de 65 anos, foi preso logo no início dos trabalhos no Jardim Bandeirantes, na região oeste da cidade de Londrina. O homem já responde por outro crime de abuso sexual. O segundo alvo da operação ocorreu em uma residência no Jardim Santa Rita, onde os policiais cumpriram o mandado de busca e apreensão. A fonte de informações é o Londrina News e as fotos são do Eliandro Piva. Dia 29 de agosto, dia de combater o fumo. O tabagismo é o principal fator para o desenvolvimento de doenças como o câncer de pulmão. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o vício do fumo está relacionado a aproximadamente 50 doenças. Devido ao uso do tabaco, os fumantes são também as pessoas mais vulneráveis para o agravamento em caso de contágio pelo coronavírus. Uma das frentes de combate ao fumo são as unidades básicas de saúde, que realizam ações de apoio a pessoas que querem abandonar o vício. A pandemia trouxe a paralisação de trabalhos em grupos, de trabalhos comunitários, porém o serviço continua ofertando ajuda àqueles que desejam parar de fumar. Então, se a pessoa tem esse desejo, precisa de ajuda, pode procurar a sua unidade de saúde mais próxima e procurar o enfermeiro, procurar o médico para estar tendo esse apoio psicológico, esse apoio medicamentoso, talvez. Então, está fácil, mas a gente ainda não retomou os grupos. Estamos para retomar logo, em breve. A gente ainda não tem uma data programada, mas estamos revendo aí. A esperança foi essa vacina. Priscilia, uma prática que a gente vê nos dias de hoje entre os jovens é o consumo do tabaco, do fumo através do narguile, cigarros eletrônicos. Eles são tão nocivos quanto o cigarro comum e também podem ser considerados fumo e tabaco? Sim, porque eles têm muitas substâncias químicas que são tóxicas para o organismo. Então, às vezes, a gente pensa, ah, aquele cigarro que tem substâncias cancerígenas está só naquele branquinho, né, que tem ali, está no alcance dos dedos, né, no meio dos dedos. E não, a gente tem hoje o narguile, o cigarro eletrônico, que além da nicotina, ele tem outras substâncias nocivas também tóxicas ao organismo. E a gente sabe que uma das dificuldades do fumante é admitir que realmente precisa de ajuda, né, que é uma doença que precisa ser tratada, precisa de acompanhamento psicológico, às vezes medicamentoso. Você como enfermeira, o que você gostaria de deixar de alerta ou conselho para essa pessoa para conseguir, né, ultrapassar essa barreira e realmente buscar ajuda? Primeiro, para os jovens, não experimentem. Não experimentem porque a gente sabe que existe uma moda, que existe realmente uma pressão no meio dos jovens, né, para você fazer parte do grupo, fazer parte da turma, mas não experimente, porque se você experimentar, provavelmente você vai gostar. E é assim que começa o vício. A pessoa, a princípio, ela pensa que não é nada, né, prejudicial para ela, ela para a hora que ela quiser e a gente sabe que com o passar do tempo aquilo vai se tornar mal, né, vai se tornar ruim para o organismo dela a ponto de depois ela virar um fumante compulsivo e não deixa de ser um dependente químico. E para aquela pessoa que já é fumante, né, como ultrapassar essa barreira e realmente reconhecer que precisa de ajuda? É quando a pessoa, ela percebe que ela já tentou parar, porque quando a pessoa fala assim, ai, eu sei do malefício, eu sei que isso não me faz bem, não faz bem para a minha família, porque o fumante passivo são os familiares que estão em casa, que não estão inalando aquela droga, mas estão recebendo pelo ambiente. Então, se a pessoa percebeu que aquilo faz mal e ela já tentou parar e ela não conseguiu, por conta do vício ser muito forte, ela pode procurar, então, a unidade de saúde, procurar o médico, o enfermeiro, às vezes até o agente de saúde mesmo, para estar se informando como que faria aí para ter essa ajuda, para ter esse apoio para parar de fumar. Não é só força de vontade, realmente precisa de toda uma equipe por trás para conseguir se livrar desse vício. É, uma das principais percepções seria essa, né, A pessoa para tentar parar não consegue, então aí ela precisa realmente de uma ajuda além do emocional, além da força dela de vontade. A força de vontade faz a diferença, mas ela tem que tomar a atitude de buscar alguém, apoio médico e psicológico para isso, na unidade, no serviço de saúde. Moço, muito obrigado. Que matéria bacana, importante, né, gente? A gente precisa mesmo. Muito obrigado a todos os envolvidos lá na Secretaria de Saúde que lutam tanto, né, para combater o fumo, para combater aí esse vício. Está certo que dá para usar aqueles negocinhos, né, que põe no braço lá, em plásticos, né, dá para usar remédio também, nós temos remédios eficazes, né, para ajudar aí a você alargar do vício do cigarro, mas é um vício, gente, é terrível, terrível. Para parar de fumar não é fácil, porque é uma droga lícita, né, é uma droga que você pode fumar aí pelas ruas à vontade, você compra cigarro onde você quiser, né, existem festas que só o povo fica lá baforando, né, mas faz muito mal para a saúde, muito, mas muito mal, né, as consequências são muito sérias. Eu parei de fumar, eu fumei durante uns 20 anos da minha vida, fumei bastante. Aí eu resolvi parar de fumar, porque eu tive meus filhos, e já parei de fumar já faz uns, mais de 10 anos, né, logo, logo que eu tive o primeiro filho, 14 anos. E ainda hoje eu tenho alguns resquícios pulmonares, né, de secreções, que é justamente resultado daquele período em que eu fumei. Então, na adolescência, na juventude, as pessoas acham que pode tudo, né? Então, aí você fuma, bebe e tal, né? É a grande onda, né? Aí quando você chega lá pelos seus 40 anos, você percebe o tanto que você perdeu da sua vida, né? Porque quando alguém fala isso pra você, e que você é fumante, fala que nada, não, isso é pra frente, não, vai demorar, entendeu? A gente normalmente não acredita. Aliás, a gente nem gosta de assistir matéria anti-tabaco. Quem é tabagista, quem fuma, não gosta nem de assistir matéria. Fale sobre isso. Eu sei porque eu falo conhecimento próprio, mas se as pessoas soubessem o prejuízo que causa a saúde, né, num futuro, né, é muito grande, muito. Então, é igual ela falou ali na matéria. Não experimenta, nem põe na boca, não faz falta pra você, né? Tem tantas outras coisas melhores na vida, né, pra aproveitar do que fumar. Então, vamos evitar ao máximo. É isso aí. Muito obrigada, viu? Gente, eu queria agradecer imensamente ao Padre Baque. Olha o presente que eu ganhei dele. Olha que lindo, gente. É a máscara que tem o São José. Amei, amei. Ela é perfeita, gente, perfeita. Olha aqui. Aliás, hoje de manhã, o Padre Baque fez a missa com uma máscara igualzinha. Linda, né? Quem assistiu a missa agora há pouco, pode ver. Ele fez a missa inteirinha com a máscara de São José. Lindo. Nossa paróquia é a paróquia de São José. Esse é o ano de São José, né? É top demais. Muito obrigado, Padre Baque. E essas máscaras aqui, olha, tem de várias, tá? Vários têm cores diferentes, têm diferentes símbolos, né? Escrito fé, escrito amor, enfim. São máscaras perfeitas. É da marca Agape. O tecido é maravilhoso. que você encontra lá na Padre Pio, tá? Na loja Padre Pio, que fica aqui na Santos Dumont. É pertinho aqui da TV, pertinho ali do Laboratório Novaes, tá? Quem quiser adquirir as máscaras, né? É só dar um pulinho lá. Tem de várias cores, modelos, enfim. E tem tamanho também, né? Tem adulto e tem o infantil. Certo? Muito obrigado, Padre Baque. Deus abençoe sempre, viu? Você é maravilhoso. Um amigo querido do meu coração, meu amigo de infância, né? E pra nós é uma honra tão grande tê-lo aqui junto da gente, né? Nos abençoando todos os dias também com a sua presença, com a celebração da Santa Missa. Um beijo grande no coração, viu? Adorei, amei. Já experimentei, só não usei pra poder falar aqui no programa. Mas esse final de semana, tem jeito, vou usar ela, né? Linda demais, obrigada. E vamos lá. Olha, a Secretaria de Saúde aqui da cidade de Rolândia informou que vacinou 584 pessoas aqui da segunda dose, aqui da cidade de Rolândia, contra a Covid-19 nesta quinta-feira. Portanto, ontem foram vacinadas as pessoas que receberam a primeira dose da Coronavac entre os dias 2 e 4 de agosto, independentemente da faixa etária. Hoje está havendo vacinação contra a Covid-19 aqui na cidade de Rolândia, né? Hoje, sexta-feira, e como vocês sabem, toda sexta-feira tem repescagem. Hoje, a vacinação é para pessoas de 22 anos ou mais. Lembramos que é no centro de Pastoral João de Deus, ao lado da Igreja Matriz São José, bem no centro da nossa cidade. A ação começou às 8h30 da manhã, segue até às 4h da tarde. Não esqueça de levar o documento com foto, comprovante de residência e também a carteirinha de vacinação, se você tiver, tá? É vacinação de primeira dose. Quem tem lá 30, 35, 50, enfim, qualquer idade de 22 para cima, não conseguiu ir no dia da sua faixa etária, tem a repescagem hoje, tá? Então, vamos lá. A repescagem da vacinação da Covid-19. É importantíssimo todos participarem. Vamos conferir o nosso mercado financeiro. O dólar comercial abre o dia de hoje a R$ 5,25. O euro a R$ 6,17. A libra a R$ 7,20. Daqui a pouco você vai ver, após furtos lá na Vila Oliveira, moradores pedem por mais segurança. Domingo, descubra lugares onde a lei dos mais fortes e dos mais inteligentes prevalece. O reino animal como você nunca viu em Impérios Animais. E no último episódio, os animais que garantem a sobrevivência e a longevidade de sua espécie através da migração. Domingo, 5 da tarde, no Planeta Terra. Churrasco, vamos chivarro. Do Tchê, restaurante. Agora atendendo no almoço e jantar. Isso mesmo. Almoço de segunda a domingo, com a melhor carne assada da região. E de segunda a sábado, happy hour. Porções, pratos, alacarte. E toda sexta e sábado, a tradicional costela fogo de chão. Todas essas opções também pelo Disque Tchê. Trinta, cinco, um, quatro, quatro, cinco, cinco. WhatsApp, nove, 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 setenta, setenta e cinco, setenta e sete. Ou pelo iFood. Se você quer ter o sorriso ainda mais bonito, aqui na Horação de Rolândia, nós oferecemos tratamento como os lentes de contatos, faceta de porcelana e clareamento dentário. Esses tratamentos vão te proporcionar o famoso sorriso dos artistas. Com dentes mais alinhados e muito mais branquinhos. Te devolvendo confiança e autoestima elevada. Oral sim, o nosso carinho constrói sorrisos. Tentou encobrir Gilmar, olha aí. Olha o espaço, Gilmar. Atenção, mais um, olha o careca se quiser. 1 a 0, São Paulo. 1 a 1, Esquerdinha. Sidney de primeira. 1, São Paulo. Miller, 2 a 1, Tricolo. Vermelho, 1, Tricolo. Zagueiro da Comuniqueza, Vermelho. E vamos conferir agora os dados da pandemia do novo coronavírus que são divulgados nos sites oficiais das prefeituras da região. A prefeitura da cidade de Rolândia divulgou os dados do coronavírus ontem, dia 26, que aponta que no total já foram registradas 7.978 casos confirmados. Neste total, 7.079 pessoas já são recuperadas. Foram registradas em Rolândia ontem 51 novas contaminações da Covid-19. Rolândia tem atualmente 697 pessoas com a Covid-19. 678 pessoas estão em isolamento domiciliar e 19 pessoas estão internadas, sendo que 10 estão em UTI. O óbito registrado ontem é de paciente aos 73 anos do sexo feminino, tinha comorbidade de doença cardiovascular. Ela positivou para a Covid-19 no dia 15 de agosto, estava internada na UTI do Hospital Universitário em Londrina, veio a óbito no dia 25 de agosto. Desde o início da pandemia, são 202 pacientes aqui da cidade que faleceram em decorrência da doença. A Secretaria de Saúde de Cambé divulgou ontem, dia 26, o boletim confirmando mais 43 novos casos na cidade. Cambé tem agora 11.322 casos confirmados. Deste total, 10.819 já são considerados recuperados. 163 estão em isolamento domiciliar, 12 estão internados e 328 vieram ao óbito. A Prefeitura de Londrina divulgou os dados oficiais também nesta quinta-feira. A cidade já registrou 74.243 casos positivos, 234 somente na data de ontem. 71.592 pacientes estão curados. 688 pessoas estão com a Covid-19 em Londrina, 560 estão monitorados em isolamento domiciliar e outros 128 estão internados, sendo que são 63 em leitos moderados ou de enfermaria e outros 65 em leitos de UTI. Houve o registro de 5 novos óbitos em Londrina, 3 pacientes do sexo masculino aos 46, 57 e 76 anos e 2 pacientes do sexo feminino aos 72 e 84 anos. Assim, Londrina acumula 1.963 óbitos em decorrência da Covid-19. Aguardando resultados de exames, são 80 pessoas. A Prefeitura de Arapongas também informou ontem, quinta-feira, o registro de 23 novos casos na cidade e nenhum óbito registrado. O município totaliza 21.220 casos, dos quais 558 vieram a óbito, 251 ainda estão com a doença e 20.411 já são curados. Entre os 23 novos casos da cidade, 13 são mulheres e 10 são homens. Referente aos leitos hospitalares SUS em Arapongas, a ocupação informada pelo hospital é de 17,7% dos leitos de UTI e 13,3% dos leitos de enfermaria ocupados. A Secretaria de Estado e Saúde divulgou nesta quinta-feira que mais 2.519 pessoas foram confirmadas com a Covid-19 e houve o registro de 103 mortes. O Paraná soma 1.443.521 casos confirmados, 37.062 mortos em decorrência da doença e 2.832 pessoas aguardam por resultados de exames que estão em investigação. Estão internados em hospitais aqui do Estado do Paraná 2.544 pacientes com o diagnóstico confirmado da Covid-19 ou não. Sobre a morte de mais 103 pacientes, são 44 mulheres, 59 homens com idades que variam de 9 a 95 anos. Os óbitos aconteceram entre o dia 25 de agosto de 2020 ao dia 26 de agosto de 2021. Vamos conferir também o panorama que é apresentado pela Secretaria de Estado. No mundo já são 213.050.725 pessoas contaminadas. No Brasil, 20.645.537 pessoas contaminadas. No Paraná, 1.443.521 pessoas contaminadas. E muitas mortes no nosso Estado também. Lá na Vila Oliveira, câmeras de segurança registram furtos durante a noite. E após a ação destes bandidos, a comunidade pede por mais segurança. Um poste inteiro sendo arrancado em local público. Essas imagens foram registradas por câmeras de segurança da Praça da Vila Oliveira. O furto aconteceu dois dias seguidos. No domingo, foi levada fiação. E na segunda-feira, foi levado poste. O poste de ferro com iluminação de LED seria vendido pelos criminosos. A ação revoltou a população, que lamentou o ocorrido após a praça passar por reformas e limpeza recentemente. Inacreditável que agora até o poste da praça os caras estão arrancando. Algum custo tem, logicamente, mas a questão de abandono está tamanha. Sabemos também que não é a culpa do efetivo, dos policiais de nossa cidade, mas nós estamos precisando de mais cuidado, mais carinho nessa área. E esse foi o primeiro poste a ser levado ou não? Outras coisas já foram levadas aqui da praça? Sim, nós temos mais outros dois postes do outro lado da igreja, da praça, que é menos movimentado. Quem é morador aqui da vila sabe bem disso, que a praça tem dois lados, o lado bem movimentado e o outro lado que é mais tranquilo. E aquele lado que é mais tranquilo, eles já levaram, já fizeram a limpa mesmo. Alguns refletores, nós temos alguns refletores de LED sobre esses postes que iluminavam a igreja. Eles já cortaram os fios já para levar. Então, assim, não é um patrimônio da igreja, é uma praça pública. Então, a prefeitura aqui mantém e esse gasto volta para o nosso bolso. Então, assim, a gente pede esse zelo por essa praça aqui de todos. Ainda na segunda-feira, a polícia conseguiu abordar um dos indivíduos enquanto o poste era arrancado. A abordagem foi registrada pelas câmeras da paróquia. Nem mesmo as câmeras de iluminação inibem os furtos. Como registrado pelas imagens, tudo aconteceu próximo às 23 horas, com pessoas circulando pelas ruas. Nada mais intimida os ladrões. E esses dois dias, teve horários pontuais. Um, 10h50 da noite, outro, praticamente o mesmo horário, 11 horas. Então, assim, eles não têm mais medo de passar alguém, de carro. Eles vão arrancando tudo mesmo, né? Nós tivemos a sorte que no outro dia, no segundo dia que eles apareceram, a polícia, a paisana mesmo, conseguiu pegar. Então, a polícia veio, até para a gente ver nas câmeras e depois na filmagem, que a polícia veio, ela sobe sobre a praça e já pega um, pelo menos, aqui, tentando furtar. Em suas redes sociais, Diego publicou sua queixa sobre a segurança da praça e os constantes furtos. Para o poder público, Diego pede mais segurança, ações mais efetivas para reduzir essas práticas. Pois, além da praça da Vila Oliveira, a praça do Novo Horizonte e Manuel Miller, também foram alvo dos bandidos. Uma força maior, um empenho maior em pedir esse novo efetivo de policial, que a nossa cidade está necessitando há muito tempo, né? Sabemos que são em poucos que estão fazendo um trabalho, não só na cidade, mas na região também. Então, precisa de ajuda, porque sozinho não tem como lidar. Para a comunidade que mora perto da praça, Diego pede que denunciem à polícia qualquer atitude suspeita. Comunidade em geral que mora mais próximo aqui da praça, que tem esse zelo e que tem esse olhar. Logicamente, a pessoa às vezes tem medo, né? Mas só de ver, filmar, tirar uma foto, ligar para a polícia naquele momento, já ajuda muito. E assusta também, né? Então, já tem um controle e não deixar abandonado. Acho que passou da hora da gente ter a nossa guarda municipal, né? A gente sabe que o efetivo policial do 15º sofreu muitas baixas, principalmente nesse período de pandemia. E que o governo do estado precisa investir fortemente na segurança de todo o estado. De aumentar o efetivo policial, aumentar o número de pessoas, né? De homens, mulheres, para fazer a segurança do nosso estado, através do 15º. Mas que a cidade já passou da hora, passou do ponto de ter uma guarda municipal, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Os prédios públicos da nossa cidade estão à deriva. SEMEI, escolas, postos de saúde, praças públicas. Eu cuido da minha casa. Eu tenho certeza que você também cuida da sua. Quem é a pessoa que deve cuidar da cidade? Seria o prefeito, vice-prefeito, vereadores, os políticos que ocupam os cargos públicos? De quem é a responsabilidade quando ocorrem furtos na nossa cidade, em prédios públicos, em praças, no cemitério, enfim? Quando o poder público, ou seja, os políticos, não investem em segurança. Não colocam guardas noturnos, não colocam serpentinas, não colocam cerca elétrica, não colocam câmeras de vigilância. Quando uma cidade é largada, pra qualquer bandido vir fazer o que quiser, de quem é a responsabilidade? Eu já venho fazendo essa cobrança aqui há bastante tempo. Tem gente que me odeia quando eu falo isso, né? Pode odiar. Beijinho no ombro pra você, entendeu? Não tô ligando pra você, não. Eu ligo pra minha comunidade, pro meu povo. Os bens públicos da nossa cidade. Porque, afinal de contas, quando nós temos lá um posto de saúde que entra bandido lá dentro e rouba uma televisão, computador, vai ter que ser reposto isso lá. E é com o meu dinheiro, dinheiro dos nossos impostos. Então, é dinheiro público. É dinheiro da comunidade, do nosso povo. Quando roubam postes igual lá na praça, da Praça Boves, é dinheiro público que vai ter que ser investido pra recolocar outro no lugar. Quando roubam escolas, cemitério, enfim. Agora, enquanto a administração não resolver investir de verdade na cidade, colocando aí as câmeras de segurança serpentina, colocando o que for necessário, guarda municipal. Gente, eu conversei, acho que todo mundo, a maior parte das pessoas conhecem o Major J. Carlos. O Major J. Carlos, ele foi comandante, inclusive, aqui do 15º Batalhão da Polícia Militar, aqui em Rolândia. Um rolandense, que cresceu dentro da área militar. Hoje, ele está na reserva, se aposentou, já fez, já cumpriu a sua jornada dentro da Polícia Militar. E, recentemente, eu encontrei, e a gente conversando, ele me disse que, logo que o prefeito atual, Aito Maestro, entrou na administração, ele foi fazer uma visita ao senhor prefeito e ofereceu os seus préstimos para montar uma guarda municipal aqui na cidade de Rolândia. Ele, com o conhecimento que ele tem de todas as leis, de todos os trâmites necessários para montar uma guarda municipal, ele se colocou à disposição para que ele ajudasse a administração a realizar, a montar essa guarda municipal. O senhor prefeito disse que iria pensar e está pensando há oito meses. Há oito meses, ele está pensando no assunto. a gente fica pensando será que vai demorar os quatro anos ou será que vai fazer só dois, depois nos últimos dois começa a fazer as coisas. Porque dentro da política tem uma norma aí que eu já comentei aqui no nosso programa, que é aquela coisa assim, nos dois primeiros anos você não faz nada, só faz as coisas ruins. Depois você só faz as coisas boas que é para o povo que não tem memória cumprida, entendeu? Para concorrer de novo à eleição. Isso é gente que está afim de fazer carreira política, ganhar uma eleição em cima da outra. Eu sou completamente contra a eleição. Acho que o nosso país não deveria existir. mas jamais os nossos deputados federais vão votar algo parecido, já que os próprios deputados federais fazem carreira na política e ainda deixam como herança. Se não bastasse fazer carreira na política deixa para o filho, aí depois deixa para o neto, depois deixa para o bisneto, faz carreira na política, como se fosse um trabalho que... O que você é? Político. Você fez faculdade? Não. O que você é? Político. Está tudo errado no nosso país, não é, gente? Vamos combinar? Tem muita coisa para consertar e a coisa pode se começar consertada dentro da nossa própria casa. As pequenas corrupções diárias que levam às grandes corrupções diárias, a falta de investimento na nossa cidade em segurança tem levado a gente a ver essa situação, né? O cara não leva uma lâmpada, o cara não leva o fio, não. Ele levou o poste inteiro. Não tem nem medo, mais da polícia, não tem nem medo de quem está passando ali do lado, né? Igual no cemitério, colocaram segurança lá no cemitério, roubaram até a bicicleta do segurança. O segurança estava de um lado do cemitério, estavam roubando lá do outro lado do cemitério. Vai vendo, meu amigo. E aí? Quem que tem que cuidar da cidade? Eu cuido da minha casa. Se a casa chegar e acontecer algum sinistro, é claro que são fatalidades que podem acontecer, mas eu cuido da minha casa, eu procuro colocar lá uma cerca elétrica, um alarme, né? Colocar extergente. Quando eu saio de casa, os vizinhos ficam de olho, avisam os vizinhos, né? Tem toda uma segurança que a gente faz aí um trabalho dentro da nossa vida. Agora, quem que cuida da cidade? E quem é que deveria ser responsabilizado quando a cidade fica deriva, né? pra qualquer bandido chegar e roubar. Enfim. Gente, vamos falar de expressão de felicidade? De símbolo da nossa felicidade? Olha, o símbolo da nossa felicidade é o nosso sorriso. Toda vez que a gente fala em sorrisos em saúde, só tem um nome que vem em mente, que é Oralcinha Implantes. A rede de clínicas referência em implantes dentários de todo o Brasil. Então, se você ainda usa dentadura, ponte móvel, se você em algum momento da vida perdeu seus dentes, anota o telefone aí. 3176-3000. Esse é o telefone que vai transformar o seu sorriso e a sua vida. Na Oralcinha, você vai encontrar os melhores profissionais, estrutura fantástica e atendimento com carinho e respeito que você merece. Eu vou repetir. 3176-3000. Lembre-se, a força está no sorriso. Oralcinha é o sorriso do Brasil. O chefe de tributação aqui da cidade de Rolândia, o Maurílio, ele fala para a gente sobre o recebimento de IPTU de 2018 ainda, que alguns contribuintes estão recebendo em suas casas. foi um comunicado como esse enviado pela prefeitura através dos correios que muitos munícipes estão recebendo desde junho de 2021. Sobre esses comunicados, recebemos essa dúvida de uma moradora. por que que estão mandando o IPTU de 2018 sendo cobrado novamente? Uma parte, mais uma parte do IPTU do ano 2018 está sendo... Hoje eu fui lá na prefeitura, tinha um monte de gente lá. O comunicado, na verdade, é uma carta de cobrança sobre débitos antigos de pessoas físicas e jurídicas junto ao município. A prefeitura enviou correspondências para quem precisa regularizar sua situação. Segundo o chefe de tributação, são 28 milhões a serem recebidos. Desses, 2 milhões e 900 mil reais já foram negociados, mas 280 mil já estão em atraso mesmo após a negociação. O contribuinte que está com os débitos atrasados anteriores ao ano de 2021, ele pode comparecer no setor de tributação de segunda a sexta-feira das 17, desculpa, das 12 às 17 horas. Os débitos que não forem regularizados serão encaminhados ao fórum. Por lei de responsabilidade fiscal, que é a lei 101, nós somos obrigados a enviar isso para cartório de protesto e para execução fiscal. Aí as custas vão ficar muito mais caras. Maurílio dá um exemplo de um débito até mil reais. Caso o valor não seja negociado, o protesto poderá custar ao contribuinte um valor muito maior. Se isso for enviado para cartório de protesto ou para execução fiscal, vamos pegar um exemplo. Uma dívida hoje de mil reais, ela vai se transformar na faixa de mil e trezentos a mil e quinhentos reais. Ou seja, quase 50% a mais de acréscimo. O contribuinte que está com impostos atrasados pode fazer uma negociação junto ao setor de tributação. Alguns casos, a parcela mínima para a pessoa física pode chegar a trinta reais por mês. Já para a pessoa jurídica, a cem reais por mês. Ou seja, não justifica ou a pessoa não vir aqui comparecer, vou falar novamente, das 12 às 17 horas para estar fazendo um parcelamento para que evite que seu nome vá para a cartória de protesto. Além do site da prefeitura e telefone fixo para atendimento, o setor de tributação disponibiliza agora um WhatsApp para a população. Maurílio informa os canais para o atendimento. Tem o e-mail que é o iss.roland.pr.gov.br tem o tributacão.pr.gov.br e agora também temos a novidade do WhatsApp que é no número 3255-8611 ou seja, todos os canais nossos estão abertos o WhatsApp vai estar funcionando você pode mandar antes mesmo das 12 horas mas ele vai estar funcionando mesmo das 12 às 17 horas. Tá aí nosso muito obrigado Maurílio e olha lembrando que esse foi o presente de Natal da administração passada da administração Franciscone vocês lembram em 2018 quando veio os drones sobrevoaram as casas cobraram até de casinha de cachorro de sombrite de enfim e aumentou o PTU de todo mundo pois é quem pagou a vista em 2018 acabou ficando com esse resquício do final de 2018 porque no ano de 2018 nós tivemos dois IPTUs então quem pagou lá em abril ficou pendente o IPTU cobrado no final de 2018 presentão hein gente presentão de Natal de 2018 que continua sendo presente para muita gente ter que pagar mais conta e como nós sabemos que o atual prefeito não vai abrir mão de receber nenhum centavozinho corre para lá e faz o seu acerto porque esse não meu filho pagar todo mundo tem que pagar agora receber o serviço ter as benfeitorias na cidade aí já é outro assunto né a gente obedece quem tem juízo né filho então corre lá pagar tá a funerária a funerária bom pastor tem o plano unipan de assistência mutua sem dúvida nenhuma o melhor plano para você e sua família olá Flávia olá a todos que estão nos assistindo vamos falar hoje sobre cremação a unipan bom pastor tem novidades a você que é adepto da cremação você de Rolândia não precisa procurar crematórios nem ir a Londrina a unipan bom pastor pode acrescentar a cremação em seu próprio plano você que ainda não possui nosso plano ligue agora para 3255-2300 ou envie mensagem para o nosso whatsapp e receba todas as informações do plano unipan com ou sem cremação tem curiosidade em saber sobre o nosso plano com cremação quer saber sobre o valor do plano não fique em dúvidas pegue agora seu telefone ligue para 3255-2300 pois somente a unipan bom pastor oferece esse serviço a você ronandense estamos aguardando a sua ligação é com você Flávio muito obrigado Vinícius e olha eu comprovo que é o melhor plano de toda a nossa região já precisei usei mais do que uma vez e o atendimento é espetacular gente não tem uma linha que não seja verdade daquilo tudo que o Vinícius vem falando para a gente então entre em contato lá faça o seu plano o mais rápido possível eles tem vários planos um deles vai se enquadrar perfeitamente aí para a sua família tá certo vamos acompanhar agora quais são as oportunidades de cursos e também concursos o CONSAMU tem oportunidade para profissionais da área de saúde o salário pode chegar a 10.005 reais inscrições até o dia 1º de setembro informações concursosnobrasil.com.br o conselho regional de fonoaudiologia tem oportunidade para níveis médio e superior o salário pode chegar a 3.377 reais inscrições até o dia 16 de setembro informações concursosnobrasil.com.br o SEST e Senat tem oportunidade para todos os níveis de escolaridade o salário é variado dependendo do cargo as inscrições vão até o dia 31 de agosto informações concursosnobrasil.com.br e você vai ver daqui a pouco o Papa faz um apelo por conscientização e vacinação da Covid-19 na Fórmula Indy tem piloto vindo da Fórmula 1 que enfrenta o desafio dos ovais e tetracampeão das 500 milhas de Indianápolis que vira narrador na tela da cultura o rote e o grosso realmente o pessoal está um pouco acelerado eu acho mas enfim faz parte por isso que a corrida em Fórmula Indy é muito emocionante em setembro confira a grande decisão do campeonato dia 12 Portland dia 19 Laguna Seca e dia 26 Long Beach Fórmula Indy aqui tem Brasil na pista seja bem-vindo a Unipam Bom Pastor o maior e melhor plano assistencial de Rolando em região em nosso memorial sua família recebida em ambiente digno com capelas temáticas climatizadas monitoramento 24 horas área de alimentação e suítes para descanso a Unipam Bom Pastor conta com sua nova frota com veículos adaptados profissionais capacitados trazendo estrutura e respeito nos momentos difíceis em nosso memorial realizamos uma homenagem final respeitando todas as religiões com encerramento em música ao vivo pétalas de rosas e uma solene revoada de pombos Unipam Bom Pastor o respeito humano que sua família merece com mais de 26 anos atendendo Rolândia e toda a região a Limpirol é a maior e mais completa loja de produtos de limpeza higiene embalagens e descartáveis além da variedade a Limpirol tem os melhores preços do mercado e condições especiais para empresas clínicas e condomínios solicite um orçamento pelo telefone 3255 6017 ou faça-nos uma visita e conheça a nossa nova loja na rua Alfredo Moreira Filho 230 Limpirol qualidade e compromisso com você aqui tem mais qualidade promoção pro dia a dia de domingo a domingo inspirado em família cuidado e dedicação supermercados loca pele dá no coração mais que preço baixo mais economia supermercados loca pele todo em família se você procura hortifrutis açougue padaria com produtos fresquinhos e de qualidade é aqui supermercados loca pele Olá eu sou o Dr. João sou diretor clínico da Sorrifácio de Rolândia você que ainda não conhece Sorrifácio a Sorrifácio é a maior rede de clínicas próprias do Brasil dentro da Sorrifácio de Rolândia nós temos o raio-x panorâmico scanner intraoral câmera intraoral vários equipamentos supermodernos para facilitar o seu diagnóstico e equipamentos de ponta para fazer com que o seu tratamento seja o mais confortável possível é muito importante você saber que aqui na Sorrifácio de Rolândia todas as medidas de prevenção e combate ao coronavírus estão sendo tomadas de acordo com as normas da vigilância sanitária e do Ministério da Saúde e aqui na Sorrifácio todos os nossos profissionais são especializados temos endodontistas implantodontistas protesistas realizamos todos os tipos de procedimento odontológico você que precisa entre em contato agora mesmo com a Sorrifácio de Rolândia porque aqui Sorrir é uma conquista 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 E olha, na ótica pupila, aqui na cidade de Rolândia, você sempre vai encontrar qualidade, grande variedade de óculos solar e de grau, com ótimas lentes digitais. Na ótica pupila tem sempre promoção, tanto nos óculos solares quanto nos de grau. As armações tem para todos os gostos, todos os bolsos também. Não é fantástico? Olha, para quem precisa de consultas com oftalmologista, a ótica pupila mantém um convênio com profissionais de toda a nossa região e você vai agendar uma consulta particular com o precinho que só a ótica pupila tem. Não perca tempo, vá direto na ótica pupila, onde você sempre vai ter o melhor atendimento com os melhores produtos e pagando sempre pouco. É bom demais! O Papa Francisco recentemente fez um apelo para que as pessoas tenham mais conscientização e procurem a vacinação contra a Covid-19. Líder da Igreja Católica, um representante religioso respeitado no mundo todo. O Papa Francisco se posicionou favorável à vacina contra a Covid-19. No dia 18 de agosto, o pontífice declarou que quem se vacina demonstra um ato de amor para com os mais frágeis. Seguindo a opinião do Papa, o Padre Joel Paroco, da Igreja Matriz de Rolândia, reforça explicando que a ciência também é um dom vindo de Deus. É através dela que, nesse momento, Deus usa o conhecimento das pessoas. Então, Deus deu ao homem a capacidade da ciência de recriar, de refazer, da composição química do que existe na natureza. Então, veja bem, se ele deu essa capacidade, então, você veja bem, a partir do momento em que anunciou a pandemia, o coronavírus, os laboratórios começaram a trabalhar, entendeu? Fazer toda a composição, todo aquele processo que nós acompanhamos. Então, por isso, chegou-se a esta decisão. Então, a gente tem que, claro, que é a primeira experiência, se você não sabe como, né? Mas, de qualquer forma, a ciência é um dom de Deus, um dom do Espírito, dada às pessoas. O Papa ainda reforçou em seu discurso, afirmando que cabe a cada um contribuir para acabar com a pandemia da Covid-19, e que essa contribuição começa com a vacinação. A vacina vai proteger você e vai proteger a outra pessoa. Ou seja, se nosso Senhor Jesus Cristo, lá no capítulo de São João, disse, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância, então, nós temos que cuidar pela vida, né? Eu acredito profundamente, nós que cremos em Jesus Cristo, que a vida eterna começa aqui. O amar o outro, ajudar o outro, é isso que nos chegará a vida eterna. Além do discurso favorável à vacinação, Papa Francisco lançou uma campanha com arcebispos e cardeais do continente americano, com o slogan, vacinem-se, o pontífice quer estimular a vacinação, levando a mensagem que as vacinas são seguras e também necessárias. A vacina, ela é um ato de amor, proteger-se e proteger o outro, ou seja, veja, é criar uma comunhão. Na opinião do padre, posicionar-se favorável à vacina, é uma atitude que todo líder religioso deveria ter, independente da religião e da crença. A pandemia trouxe a reflexão de que não estamos sozinhos no mundo, e que para cuidar do outro, temos que nos cuidar primeiro. Você pode ser evangélica, você pode ser espírita, você pode não crer em nada, você pode ser católica, o que você for, mas a questão, esse é o crer. Agora, nós juntos, temos que proteger uns aos outros. É um ato de humanidade, amor e humanidade. E ver o Papa se posicionando é importantíssimo, para que as pessoas tenham essa consciência, que cuidar do outro é um ato de amor. É uma pessoa que torna-se a partir da eleição pública, que o Papa é conhecido por todos, está todos os dias na mídia, então a sua voz é uma voz que chega aos quatro cantos do mundo, e aos recantos de todos os lugares. Então, eu dizer para todos, olha, coragem, porque tem algumas pessoas que negam, não é, que não pode ser, e às vezes, em algumas circunstâncias, até usa o nome de Deus, para poder, então, negar, né? Então, ninguém melhor do que uma autoridade da fé, que crê, que vivencia a experiência da fé, e usar aqui, nessa questão, que é um ato de amor. Então, por isso, eu já disse, se era duas doses, eu já recebi, né? Eu já recebi as duas doses, então, a gente se sente mais confiante, sabemos que ela não protege os 100%, mas aquilo que nos protege, que nos garante, nós vamos fazer, entendeu? Então, eu já recebi, e muitos de nós, né? Padres e religiosos, inclusive o arcebispo também, que ele tem problema cardíaco, Por comorbidade, tudo, nós estamos recebendo, né? Então, acho que é muito importante, então, eu peço, convido você, daí eu já recebi, minha família, acho que mais da metade também, conforme as idades lá, né? Já receberam, não tenhas medo, né? Vamos, eu queria, lembrando sempre que a ciência é um dom de Deus. A ciência é um dom de Deus. Muito obrigado, Padre Joel, pelas palavras, né? E nós devemos, inclusive, isso é bíblico, né? Nós aceitarmos essa ajuda, que vem, né? Que são com as vacinas, isso é bíblico também, né? Já foi até com o ponto de homelia, das celebrações eucarísticas, durante essa semana, né? Nosso muito obrigado, Padre Joel, e vamos todos nos vacinar e nos proteger. Protegendo, a gente, quando a gente se protege, a gente está protegendo também ao outro, né? É um ato de amor também. Olha, esse é o mês de aniversário, daí é decora estofados, e quem ganha o presente é você. Olha só as novidades, para deixar a sua casa muito mais bonita e confortável. lá você sempre vai encontrar toda a linha de estofados taquei, como poltronas, os sofás de canto, o retrátil, né? Aquele fixo. Tem, olha gente, para todos os gostos, com certeza, um mais lindo do que o outro. Vai deixar a sua casa sempre muito linda e confortável. Lá você já sabe, né? Tem o maior estoque a pronta entrega, tem preço de fábrica, e você pode ainda pagar em 10 pagamentos. É facilidade que não acaba mais. É o mês de aniversário da IEDECOR, e quem ganha o presente é você. Continua a promoção das cortinas, dos tapetes e das almofadas, com cores variadas, com tecidos lindos. Dá uma passadinha por lá. Eles estão na rua Santos Dumont, 1192. Telefone WhatsApp, e vamos ver quais são as oportunidades de emprego da nossa região. Em Rolândia, oportunidades para auxiliar de enfermagem, auxiliar de engenheiro para obra, auxiliar de limpeza, auxiliar de marketing, auxiliar de produção, azulegista, bibliotecário, carregador. Em Cambé, há oportunidades para auxiliar de limpeza, ajudante de armazém, estagiário e auxiliar de produção. Em Arapongas, há oportunidades para montador de imóveis, assistente de logística, motorista, carreteiro e auxiliar de produção. Em Londrina, oportunidades para conferente de estoque, assistente de pós-venda, vendedor externo e atendente comercial. E olha, esse mês é o mês de aniversário do supermercado Locatelli, você já sabe, né? São mais de 300 itens em promoção. Isso mesmo, todos os anos, o supermercado Locatelli faz essa grande ação, né? No seu mês de aniversário, colocando muitos e muitos itens em promoção, e você pode aproveitar. Lembrando que é só este mês, e está acabando o mês, então corre e aproveite para você fazer muita economia. Você vai andando pelos corredores lá do Locatelli, você vai vendo lá os ofertaços, gente, vale muito a pena. Dá uma passadinha lá, eu já fiz a minha compra várias vezes nesse mês de aniversário, posso garantir que realmente é ofertaço, gente. Dá uma passadinha lá, tá? E olha, eles possuem agora também um cartão Locatelli, É um cartão virtual, onde você consegue ainda mais descontos em produtos especiais, e você pode fazer o seu cadastro lá em uma das lojas do Locatelli, ou diretamente no site. Quem fizer parte da família Locatelli, terá direito de descontos exclusivos em produtos, e chances de concorrer a prêmios todos os meses. Entre no site do Locatelli e participe já. Lembramos também que através do site, você pode fazer as suas compras com toda a comodidade e segurança na sua casa. Eles entregam tudinho aí pra você na sua casa, tudo pela tela do seu celular ou do seu computador. Facilidade, né, gente? Ô, coisa boa. Isso aí. Bom, deixa eu trazer uma notícia, chegando aqui. Gente, um jovem de 18 anos foi preso em flagrante pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira na cidade de Londrina, no momento em que ele recebia uma encomenda postal, contendo diversas cédulas de notas do real falsas. Isso mesmo, a prisão aconteceu na residência do rapaz, no conjunto Vista Bela, zona norte da cidade. A Polícia Federal foi alertada pela equipe de monitoramento dos Correios sobre uma encomenda que supostamente poderia conter notas de dinheiro, notas de reais falsas. Policiais federais foram até o endereço e constataram que no pacote havia 20 cédulas de 50 reais, totalizando mil reais de notas falsas. O jovem que recebeu a encomenda foi preso e levado à delegacia da Polícia Federal. Ele foi interrogado e posteriormente encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão e fica à disposição da Justiça. O rapaz responderá pelo crime de comércio de moeda falsa, cuja pena pode chegar a 12 anos de prisão, mais multa. Olha, lembramos que nota falsa dá mais prisão do que pedofilia, então não tem a nota falsa. Infelizmente, no nosso país é assim. A nota falsa gera mais prisão do que pedofilia. Muita coisa tem que mudar no nosso país, né? Será que os deputados eleitos pelo povo estão representando bem o seu povo? Olha só, gente, o Júlio mandou uma foto aqui que é de cortar o coração. Vamos ouvir o que ele fala. Boa tarde, Flávia. Boa tarde. Minha mãe encontrou esses gatinhos jogados na lixeira e são recém-nascidos. Eu queria ver se tem alguém que tem alguma gata que está amamentando para apoiar eles juntos. Coitadinhos foram jogados no lixo para morrer. Exatamente, eles foram jogados no lixo para morrer. São recém-nascidos, bem novinhos, não tem nem o olhinho aberto. Estavam enrolados dentro da sacola, gente. Olha só que maldade. Gente, quem faz isso com um bichinho, tem amor nenhum à vida, né? Tem amor nenhum por ninguém, nem por ele mesmo. Fala a verdade. Assim não? Se alguém tiver aí uma gatinha que está com cria e puder juntar aí os gatinhos para poder amamentar, eu não sei se a gata aceita, mas enfim, poderia tentar. O telefone dele é 99381057. 99381057. Olá, Flávia. Uma das alternativas para a melhor segurança da cidade seria a implantação de um sistema de monitoramento diretamente interligado na polícia. Isso agilizaria e otimizaria o recurso como deslocamento da polícia. É a Edna. O Edna, isso foi tentado na época do Johnny Leman. Na época do Johnny Leman foi comprado as câmeras de segurança, foi feita instalação, instalaram equipamentos, foi colocado lá na polícia. De repente não tinha mais nem câmera, nem equipamento, sumiu, evaporou, virou água. Você lembra, Edna? Pois é. E desde aquela época... Não tem mais nada, né? Aí quando a gente fala que a cidade tem 30 anos de atraso, tem gente que acha ruim. Não, não é bem assim, não. Será que não é bem assim? Pois é. E Edna, para fazer uma ação como essa, nós teríamos que ter mais policiais também, né? Então o Estado também teria que investir na contratação de mais mão de obra, né? Para podermos ter esse centro de monitoramento, né? O certo, certo na cidade é ter a guarda municipal. Arapongas tem a guarda municipal e tem as câmeras na cidade em pontos estratégicos que fica justamente na central de controle da guarda municipal. E aí eles têm autonomia para poder trabalhar, né? Isso já foi proposto, mas... Né? Até agora ainda nada, né, Edna? Mas obrigada. É uma boa solução sim, Edna. Boa tarde, Flávia. Segurança e saúde é essencial para a nossa cidade. Acorda, autoridades. Pelo amor de Deus, vamos se mexer mais pela nossa cidade. É a Alessandra. Alexandra, vou falar no meu linguajar, tá, amiga? Tira o popô da cadeira, vai trabalhar, gente. Tá ganhando bastante para ser aí, né? Político na nossa cidade, né? Não importa o cargo. Todos eles ganhando bastante, né? Em comparação a um trabalhador que ganha mil, mil e duzentos reais para trabalhar oito horas por dia, inclusive aos sábados, né? De sol a sol. Enfim. É, Flávia, só que tem um problema, né? Eles estão só que cobra, cobra o povo que não pagou o IPTU certo lá em dois mil e dezoito. Só que ressarcer os moradores rolandenses sobre a cobrança indevida daquela parte do bombeiro... Não faz. Lembra que eles cobraram a taxa de bombeiro? Isso mesmo. Que eles não podiam cobrar? Isso. Até hoje nós não vimos a cor desse dinheiro. Isso, amiga. Eu me chamo Silvana. Até hoje eu não vi a cor desse dinheiro caindo na minha boca. E ninguém vai ver. Porque, Silvana, se eles cobraram dois anos de taxa de bombeiros indevidamente, eles deveriam devolver aonde? Não seria no próprio IPTU? Não. Porque assim seria devolução total do dinheiro, né, amiga? O que eles fizeram? Você tem que preencher um formulário. Você tem que fazer lá não sei o quê, não sei o quê lá, não sei o quê lá. Ah, você tem que ter conta no seu nome, no banco. Engraçado que para pagar IPTU, você não precisa de nada disso, né, filha? Não é? É assim, né, Silvana? Concordo com você plenamente. Coberta de razão, Silvana. Coberta de razão. E o povo, ó, né? E a gente tem que obedecer, né, amiga? Tem que obedecer. Se não obedecer, ó. Ai, meu Deus, vamos falar de uma coisa boa, vamos? De vez em quando a gente fala uma coisa boa. Ah, depois a gente fala uma coisa boa. Para amenizar um pouquinho, né, gente? Vamos lá. Gente, a Polícia Rodoviária Federal fez uma escolta de um órgão com pâncreas para o transplante aqui no norte do Paraná. Olha que coisa mais linda do mundo. Vocês pensam que Polícia Rodoviária Federal é só para prender contrabando? Cigarro do Paraguai? Drogas? Não, a Polícia Rodoviária Federal também é utilizada para fazer uma escolta de um órgão para ser transplantado. Cerca de meia hora de órgão saiu de Apucarana e foi levado até o aeroporto de Londrina. Esse órgão pertencia a um jovem de 15 anos que veio a falecer vítima de um acidente. Nós até falamos no nosso programa ontem. E a família, num gesto de profunda doação, concedeu seus órgãos para ser transplantados em outras pessoas. Então, o pâncreas desse adolescente de 15 anos saiu de Apucarana, foi levado até o aeroporto de Londrina, onde foi encaminhado para Campinas. E a Polícia Rodoviária Federal realizou todo... Foi como batedor, né? Porque eles têm tempo cronometrado para chegar. Eles têm que sair de um lugar, chegar no outro lugar, tudo cronometrado. Eles não podem pegar trânsito, enfim, para que o órgão chegue certinho para ser transplantado em outra pessoa. O transplante de pâncreas é a cirurgia que enfrenta dificuldades devido à falta de doadores. E já que esse órgão é tão raro assim, ele precisa mesmo ser escoltado. Olha que coisa mais linda. Vai ser transplantado lá em Campinas. O pâncreas desse jovem que de 15 anos vai continuar dando vida para outra pessoa. Que lindo, né? Parabéns aí à família. Um gesto de profundo amor. Parabéns à nossa Polícia Rodoviária Federal também. Vamos conferir o nosso mercado agropecuário. O milho seco está cotado a R$ 99,50. A soja em grão, R$ 168. Café beneficiado, R$ 930,81. O boi gordo, R$ 314,80. O frango, R$ 6,95 o quilo. O suíno, R$ 7,19 o quilo. E daqui a pouco você vai ver, dentista, fala sobre mudanças e sobre a terceira idade. Segunda... Como era a Terra no seu surgimento? Por que a nossa geologia e nossa atmosfera são assim? Uma força extraordinária da natureza, essencial na formação de atmosferas e até mesmo da vida na Terra. Há muito tempo temos admirado sua beleza destrutiva, mas só recentemente descobrimos que o vulcanismo existe além da Terra. Descubra os mistérios dos Vulcões Espaciais. Documentário inédito da BBC. Na primeira parte... O maior vulcão do Sistema Solar, com três vezes a altura do Everest, está em Marte. Explorar o nosso vizinho, também revelou segredos sobre a geologia da Terra. Segunda, oito da noite, no Dock Mundo. Depósito Rolândia. Há mais de 50 anos atendendo você em espaço amplo e confortável. Tudo para realizar seu sonho de reforma ou casa nova. Do projeto ao acabamento. Confiança, honestidade e excelência em atendimento. Produtos de primeira qualidade. Condições de pagamentos especiais para aposentados e pensionistas. Depósito Rolândia. Construindo com você. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Churrasco do Chimarrão WhatsApp 999707577 Ou pelo iFood Domingo Hoje a gente vai discutir a superpopulação Isso é um problema? Existem muitos equívocos quando se fala de crescimento populacional O que realmente está aumentando no mundo é o consumo Que diferente da população está em crescimento exponencial Então será que não deveríamos estar olhando para o quanto consumimos E não simplesmente para o número de pessoas? Mais pessoas vão precisar de mais cidades para viver Porque as cidades, afinal, estão atraindo cada vez mais habitantes Para suprir a demanda crescente, o que podemos esperar das metrópoles do futuro? Lugares onde as pessoas se sintam bem Que convivam em harmonia com o meio ambiente Com a rede e o transporte Domingo, meia-noite e meia Futurando Vamos lá, deixa eu trazer mais algumas informações Olha, um veículo foi furtado durante essa noite aqui na cidade de Rolândia E esse veículo pertence a um guarda municipal da cidade de Arapongas Atenção, se alguém viu esse veículo com placas É um Voyage, parece, né? É um Gol, Gol antigo, né? Um Gol antigo com a placa A e Y 6738 Se alguém viu, souber do paradeiro deste carro Ele foi furtado esta noite É só ligar para 190 ou 181 Onde você não precisa se identificar E olha, o 5º Batalhão da Polícia Militar Na data de hoje, por volta das 10h40 da manhã Agora há pouco, né? Após informações recebidas diretamente da equipe É que um homem de 21 anos estaria realizando a preparação de drogas para venda a granel Guardando em sua residência Aí os policiais foram até lá, que é na rua Arnaldo de Oliveira Santos No Jardim Maria Celina, na cidade de Londrina E eles conseguiram lá, juntamente, foi abordado, né? O rapaz, juntamente com ele, uma mulher de 20 anos também na residência Durante as buscas foi encontrado, escondido no telhado da residência Uma bola de futebol que continha em seu interior 578 buchas de maconha Diante dos fatos, os dois receberam voz de prisão E foram encaminhados para a delegacia de plantão para as providências cabíveis Portanto, foram apreendidas 578 buchas de maconha Somando 820 gramas Mais um valor em dinheiro E os dois, né? Um casal, um homem ou uma mulher Acabaram sendo detidos Nós agradecemos aí ao 5º Batalhão da Polícia Militar de Londrina E também ao Eliandro Piva Por compartilhar com a gente aí as informações Boa tarde, vamos lá Boa tarde, Flávia, meu nome é Jean Uma pessoa roubou uma bicicleta de um amigo na quarta-feira Vou mandar o vídeo para vocês Ele já mandou, né? Nós vamos colocar aí o vídeo da situação E quem tiver qualquer informação Pode ligar para 9857-2193 São imagens de câmeras de segurança Que registraram o momento do furto desta bicicleta Vocês vão acompanhando aí as imagens Ali, ó Não, chega na cara dura, né? Coloca de novo aí para a gente Olha a cara dura, gente, do camarada Olha lá Em plena luz do dia Em frente a uma loja Não dá mesmo para deixar destrancada qualquer bicicleta Deixou, foi E se alguém souber do paradeiro dessa bicicleta Ou alguém ofereceu aí baratinho para você, meu amigo Compre baratinho, não Você vai responder depois por receptação de produtos roubados Não dá para dar uma ré e mostrar a cara do peão aí? Quem tiver qualquer informação O telefone é 9857-2193 Mas pode ligar para 190 ou 181 Se você conhece esse rapaz Já viu ele por aí Conseguiu identificar Pode ligar para 181 Onde você não precisa se identificar Ou 190 da Polícia Militar Meu filho do céu Tem câmera de segurança para tudo quanto é lado hoje em dia E aí Depois acha ruim quando mostra as imagens Tá aí Olá Flávia, boa tarde Gostaria que você anunciasse aí no seu programa Que estou vendendo um guarda-roupas de casal E uma cama de casal Também um fogão e uma pia Se alguém se interessar É só falar com o seu Argeu Seu Argeu Ele está vendendo também uma estante, tá? É um guarda-roupa de casal Uma cama de casal Um fogão Uma pia E uma estante É só falar com o seu Argeu Telefone é 99967 0490 Vou repetir 99967 0490 Seu Argeu, um abraço aí Muito obrigado pelo recadinho, tá? Seu Argeu, antigamente, deixava sempre bilhetinho para mim na portaria Agora com o avanço do WhatsApp, né, senhor Argeu? Agora deixa pelo WhatsApp mesmo, né? Muito lindo O Luiz Carlos Lopes aqui com a gente Dizendo boa tarde Flávia, ótima sexta-feira Abençoada para todos nós Com um pouco de chuva também Abençoada Obrigada, Luiz Um abraço para você e sua família A Sirlene Mesquita também Dizendo boa tarde Tudo bem? Tudo ótimo, minha linda Um beijo enorme no coração, tá? Tudo de bom aí para vocês também E deixa eu trazer a nossa próxima informação Nós fomos conversar com o doutor Tiago Para responder a um questionamento da comunidade Nós recebemos esse questionamento Através do nosso WhatsApp de telespectadores E eles gostariam de tirar dúvidas De pessoas da terceira idade Quando vai passando anos, né, vai indo Às vezes tem mudanças na nossa boca No mastigar, no morder E que pode trazer aí alterações para a terceira idade Vamos saber a resposta? É agora com o doutor Tiago Olá Flávio, olá a todos E hoje nós estamos aqui para falar um pouco Sobre saúde bucal na terceira idade Após os 60 anos Acontecem muitas mudanças hormonais e físicas E a nossa boca também é afetada E para falar sobre saúde bucal e a terceira idade Eu estou aqui com o doutor Tiago Doutor Tiago, realmente o corpo tem mudanças A gente perde massa muscular Tem mudanças hormonais E relacionado à saúde bucal O que acontece na nossa boca a partir dos 60 anos? Tem, tem muita mudança, né Assim como no corpo inteiro Na cavidade oral não é diferente, né Tem mudança na mucosa, né A nossa mucosa vai ficando mais ressecada Ela vai perdendo elasticidade Então, consequentemente Ela vai tendo mais feridas Então, por isso que é muito comum a gente encontrar Feridas na boca do idoso, né Então, por isso a grande importância De visitar o dentista frequentemente Porque as feridas são comuns E principalmente as feridas avermelhadas Feridas esbranquiçadas Podem vir e se tornar cancerígena, né Então, muda a mucosa, muda a língua Vai diminuindo o paladar, né E claro, muda também os dentes É muito comum Ter desgastes dentários, né Que é ao longo da vida E quando esses desgastes atingem a dentina Vem sensibilidade Vem sensibilidade para tomar uma água gelada Às vezes até com ar Às vezes até respirar O ar passa e dá aquela sensibilidade chata, né E claro, há maiores chances de perdas de dentes, né Diminui muito a vascularização Do tecido periodontal ali Que é a gengiva E aumenta a possibilidade de perder dentes O que hoje, né As pessoas acham que perder dente É comum no idoso Todo mundo que fica na terceira idade Vai perder dente Não é bem assim, né Hoje não tem motivos Para a gente perder dente durante a vida Porém, tem que ser muito mais Intensificada a higienização O controle do dentista Porque há sim um aumento de chances De perder dentes na fase da terceira idade E a gente, né Como você disse, né A saúde bucal é afetada, né Com a chegada da idade, né E se a pessoa começar a fazer um Exame, visitar o dentista regularmente Exames periódicos, né Essas consequências do envelhecimento São diminuídas ou? São diminuídas em muito Porque, por exemplo A perda de dentes, né Tudo começa com uma gengiva inflamada, né Então, quando você vai escovar o dente Sai um pouquinho de sangue na escova Tudo começa aí Então, é uma bactéria que está na gengiva Essa bactéria vai para o osso Começa a reabsorção óssea E o dente fica mole e cai No idoso Às vezes até apresenta uma osteoporose Essa perda óssea, essa perda de dente É muito acelerada Então, se o dentista viu antes Tem uma gengiva levemente inflamada Dá para intervir muito antes, né E principalmente descobriu Por que está sendo inflamada Porque é muito comum Nessa fase da vida Ter um pouco de diminuição De coordenação motora Ou de dificuldade motora mesmo Então, a simples escovação Já é mais difícil Para o paciente de terceira idade E hoje tem soluções, né Hoje tem uma série de artifícios Que o dentista pode lançar a mão Para ajudar o idoso A fazer uma higienização melhor Então, com certeza, né A pessoa que vai entrar aí Para a terceira idade Está preocupada e cuidando do corpo Dos hormônios Da parte física Também deve ficar atento À saúde bucal Tem que ficar atento E ficar bastante atento Que tem alterações Mas tem tratamento também Nossa, muito obrigado Doutor Tiago E é importante a gente cuidar Da nossa saúde bucal, né A saúde começa pela boca E a gente tem que cuidar mesmo Nossa, muito obrigado Vamos dar uma olhadinha Como é que fica a nossa previsão Do tempo para o final de semana Pois é, hoje sexta-feira Dia chuvoso Começou essa chuva agora No final da manhã E permanece aí Durante toda a tarde E noite também Nossa máxima é dos 18 graus E já amanhã Dia chuvoso também Durante todo o dia e noite Mínima de 13 Máxima de 22 graus Uma temperatura legal E que a chuva continue E assim, mansa, né Que venha mansinha Mas que venha em grande quantidade Neste domingo Continua a chuva A qualquer hora Mínima de 13 Máxima de 21 graus A gente avaliando Pelo nosso aplicativo De celular O AcuWeather Nesse momento Nós estamos com 19 graus De temperatura A sensação térmica É dos 17, é isso? 17 graus Estou com o meu programinha Aqui fechado Por isso que eu estou Perguntando para ele Vamos lá 17 graus A sensação térmica, né Não varia muito A temperatura hoje Durante o dia A noite baixa Para 16 graus E olhando na diária Nós teremos aí A possibilidade de chuva Portanto, hoje Amanhã Com menos intensidade No domingo E já na segunda-feira O tempo permanece aberto Sem possibilidade de chuva E aí Nós teremos Uma outra chance De chuva Só no dia 10 No dia 10 De setembro já, né Aí terminando Esse mês de agosto Sem chuva E só no dia 10 De setembro As chuvas estão Muito esparsas, né Demorando demais Para vir E também não tem vindo Assim numa quantidade Quanto deveria E por isso Essa crise hídrica Aqui no nosso estado Em todo o estado do Paraná Desde o ano passado Está ocorrendo Muito menos chuvas Do que o habitual E aí não mantém Aí os reservatórios cheios Portanto, é necessário Que as pessoas Economizem água Eu faço caminhada Sempre Aí pela cidade E eu vou variando O meu percurso, né Um dia eu vou para um lado Outro dia eu vou para o outro Enfim, eu vou variando O meu percurso E tem um dos lugares Que eu passo Em que tem uma senhora Que, gente É todos os dias Ela lava a calçada E lava a grade Da casa dela Eu acho que deve ser Assim, alguma mania Dela, né É claro que eu não vou Falar o local Não vou falar o nome Da pessoa, né Até mesmo Para não ser Gente, ética Nem nada Mas eu queria pedir Encarecidamente Não só para essa senhora Mas para todas as pessoas Para economizar água É um caso muito sério Já foi decretado A crise hídrica do Paraná Curitiba já está tendo Racionamento de água Aqui nós sabemos Que não chove Há muito tempo Nós estamos sem chuva Há muito tempo No ano de 2020 Já foi um ano Muito prejudicado Então a gente precisa Aprender a economizar água Água é o nosso bem Mais precioso Sem água a gente não sobrevive E a gente tem que pensar É em futuro mesmo Futuro Pensar no nosso meio ambiente Pensar nas nossas matas Pensar na economia de água Em tomar um banho Mais rápido Ou fechar o chuveiro Abrir chuveiro Às vezes a gente tem preguiça De abrir e fechar Gente, é torneira Só que gira Pelo amor de Deus Não tem que encher balde Então vamos economizar água Vamos cuidar mesmo Desse bem tão precioso Não ficar abrindo torneira Deixando vazar a água Ou mangueiras abertas Enfim Nós precisamos cuidar É o nosso bem mais precioso E nós precisamos cuidar Muito bem dele Tá certo? Vamos todos fazer aí Um esforço Pra cuidar Nós vamos ficando por aqui Tá chegando aí O programa em frente Com o Pastor Silas E eu volto às 19 horas No nosso Diário 27 Me espero Um beijo grande Até lá E eu volto às 20 horas 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 E eu volto às 20 horas